Olá meus amigos, quero mostrar para vocês um trabalho com esse Juniper. Chegou vários Junipos aqui na escola, para os alunos, questão de atividade, e esse foi rejeitado por ser muito cumprido, não tem como estudar, mas esse nós vamos trabalhar mostrando quando tem criatividade, tempo, espaço, tudo vira bonsai. E nesse Juniper, quem vai trabalhar na questão de aramação, vai ser o Caio Henrique, e eu só vou estilizar, tá bom? E eu escolhi o que? Um Shibu Gin Terá, porque ela é esguio, com ramas mais em cima, esse aqui vai sair, vai ser o Gin, eu vou mostrar para vocês aí passo a passo, tá ok? Ok? Então o Caio vai fazer uma limpeza primeiro, vai selecionar os galhos, depois nós vamos aramar. Então, vamos lá, vamos lá. Então, tá aí pessoal, a frente dela é aqui, o Caio Henrique pode ser de frente, então a frente dessa planta é aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Você viu o Gin de perfil, esse aqui vai sair, tá? Aqui vai ter um Shari, e esse... Eu enrolei aqui o aramei o galho, ele está verde, dei movimento, vou deixar até ele secar. Depois que você secar, você tira o aramei, ele fica lá com o movimento. Então pessoal, essa planta aqui, é uma planta que ficou aqui, que eu comprei mais ou menos uns 7 juníperos, para o encontro, para os alunos. E essa planta não foi escolhida, né? Por ela ser muito fininha, ex-guia, então eu vou ficar com ela para mim, né? Só que é o seguinte, eu olhava com essa planta, eu ficava em dúvida, qual o galho que vai virar a gin, qual que vai descer, qual desses dois aqui eu faria o ápice. E foi difícil de morrer, eu deixei para o outro dia, para o outro dia, para o outro, até que um dia eu estava sozinho, eu e ela só. Comecei a me esvaziar de tudo que eu tinha pensado, comecei só a olhar, girar, olhar, girar, até que ela me mostrou o caminho. Isso é bonsai pessoal, bonsai não é nada de imediatismo, tem que ser uma coisa de espera, de quietude, de paciência e perseverança, tá bom? Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha, se inscreva no canal, também compartilha para os amigos, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho